Música É possível que uma empresa do porte da Votorantim realize um trabalho tão sério no desenvolvimento de comunidades e ao mesmo tempo se preocupando com o desenvolvimento dos seus negócios, ou seja, não são coisas concorrentes, são coisas coincidentes que podem gerar valor compartilhado e isso eu aprendi trabalhando aqui e eu sou muito grata por isso. E quando a gente conheceu o Instituto, aquela chamada brilhou muito nos meus olhos. Música Quando você fala de Votorantim, remete a muitas coisas e muitas pessoas, a uma história que foi construída e ter chance de fazer parte dessa história, eu acho que é um dos motivadores principais. E não só ter a chance de fazer parte, mas ter a chance de estar realmente impactando. Então o que a gente faz ali no dia a dia, as atividades que a gente constrói, da forma como a gente constrói, você vê que você está realmente impactando o futuro do grupo, o que a gente vai ser, como a gente quer ser, né? O fato da gente trabalhar todos os dias sabendo que o nosso trabalho, de alguma maneira, está influenciando em comunidades, está influenciando em pessoas, está influenciando na escola, em educação, na melhora do Brasil, acho que tudo isso é uma transformação, às vezes pequenininha, que a gente não consegue mensurar, mas que a gente sabe que tem um valor gigantesco para a sociedade no geral. Uma das coisas que é realmente vivida aqui é o diálogo aberto. Desde a experiência na academia, no DHL e hoje no planejamento financeiro, eu sempre tive muita abertura para falar com todos. Então não é uma coisa que está ali na parede e não é praticado. Realmente você consegue fazer isso. Depende muito de você também puxar, mas isso é bem visto aqui na Votorantiga. Aliança é algo que a gente vive bastante aqui dentro. Quando a gente fala essa questão de você fazer pontes, você construir relacionamentos, você influenciar pessoas, tudo isso está dentro de Aliança. E aqui eu sinto que como estagiária eu pude, de fato, vivenciar e fazer parte disso. Então você agrega muito para quem está começando a carreira ter esse tipo de experiência. Aqui na Votorantiga acaba sendo esse aprendizado constante. Você nunca deixa de aprender, você nunca para de aprender. Tem que ter sede de conhecimento, vontade de aprender, ter vontade de acordar todos os dias sabendo que a gente vai transformar a vida. Eu tenho certeza que vai ser um marco, um momento importante na vida de vocês. E a gente está super disposto a ensinar e aprender com vocês. Venham para ver se há.